Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, com alegria, pra cada coração Com muita energia e muita emoção Sempre na escola com os amigos a brincar Quero ver você assim cantar Se você quer sorrir, é com patati Se você quer brincar, é com patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patatá Se você quer brincar, é com patatá Se você quer sorrir e brincar, patatí patatá Se você quer sorrir e brincar, patatí patatá Trazendo alegria pra cada coração Com muita energia e muita emoção Sempre na escola com os amigos a brincar Quero ver você assim cantar Se você quer sorrir e brincar, patatí patatá Se você quer sorrir e brincar, patatí patatá Ah, é com medo, patatí patatá Hey, brother There's an endless road to rediscover Hey, sister Know the water's sweet but blood is thicker Oh, if the sky comes falling down for you There's nothing in this world I wouldn't do Hey, brother Do you still believe in one another? Hey, sister Do you still believe in love, I wonder Oh, if the sky comes falling down for you There's nothing in this world I wouldn't do Oh, if the sky comes falling down for you Oh, if the sky comes falling down for you There's nothing in this world I wouldn't do Oh, if the sky comes falling down for you Oh, if the sky comes falling down for you Oh, if the sky comes falling down for you Oh, if the sky comes falling down for you Oh, if the sky comes falling down for you Oh, if the sky comes falling down for you Oh, if the sky comes falling down for you Oh, if the sky comes falling down for you Oh, if the sky comes falling down for you Oh, if the sky comes falling down for you Oh, if the sky comes falling down for you Oh, if the sky comes falling down for you Oh, if the sky comes falling down for you Oh, if the sky comes falling down for you Oh, if the sky comes falling down for you Oh, if the sky comes falling down for you Oh, if the sky comes falling down for you Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Sabe por que o dia hoje está mais bonito? Porque hoje é o dia do seu aniversário Hoje é dia lindo, hoje é o dia do céu Hoje é dia de cantar parabéns Parabéns E aí